Legendas www.intervoices.com bora lá ninho ó a cordinha do cadete, melhor que a minha sempre foi, só que no canal todo eita mano, ia por fora? não, pera ai, já era o bateu é o, é o, é o, é o, é o Vauri aaaah ah, nem grutou a Vauri é melhor do que porcaria de espiral a Vauri é melhor eita nem vi o que aconteceu pô, ia botar o checkpoint mais longe né, cara beleza, Nightcraft não sei seu nome, mas na próxima eu já chamo você nossa, é comprido, véi aah, no final tá fudido beijei o checkpoint eita ah acabou batendo o controle meu Deus não dá pra roubar não boa, vamos ver vai lá e me avisa é o fixe não vi mega longo pra origem não dá pra roubar não não dá pra roubar não pera ai talvez assim ó não que ele sentou na casa bem embaixo né se ele der uma rampadinha deu, dá pra roubar sério? só é rampar ali na beira do mar aham, sai reto, vai reto vou roubar então tem que rampar aonde? sai reto, vai reto que tu vai rampar ai que eu consigo pegar velho, eu não consegui cai nada tem que gostar que continuo? então vai devagarzinho vai devagarzinho que ele vai meio que subir vou fazer roubar uma ride ah merda não roda não roda que licorio k-dash entrou em primeiro vou parar de ser cuzão e tento fazer alguma moral olha o choro já ah não ah tu de novo pro final nooo que lixo em você samuel seu perro só na base do roubo ué fazer o que cara? que que eu faço o que? fico tentando fazer uma ride até amanhã sabendo que não vou conseguir passar agora não to conseguindo pegar pegar tem que se fuder mesmo nooo ah não ta subindo ixi o que? tu não to roubar mais não 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 roda não roda não roda aaaaaaah meu deus vai 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 ae porra não roda sa mou é o lixo roubador e aqui eu não esqueci de segurar não nooo quero ver a hashtag nos comentários sa mou é o lixo OI CHORO O que tu não quer roubar também cara? Eu não consigo roubar ela Eu não consigo Cara só dá uma rampadinha Consegue sim Consegue sim do que eu não quero Tá me assistindo? Pô agora vai hein Foi Aê carai nossa Não te abri a NC ai já Pô eu fui de segunda mano Ai vi te adiantei ainda Filho no favor Te adiantei ainda Filho no favor E o cara tá indo por cima Depois é o que rouba O cara tá pulando uma duva origem Vários homens Bomba 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 Vários homens lomba bomba Lomba Viu cara Roubou também Vocês são tudo uns bosta Ai fui na raça O cara que tá no primeiro vai Vai terminar ainda Coitado Tchau Tchau